Sócio digital é o termo utilizado para definir ações que usam a tecnologia como ferramenta de inclusão digital. E com tantos projetos pelo Brasil, surgiu a ideia de criar um prêmio. Nascia assim o Prêmio A Rede. Olha, eu costumo dizer que o Prêmio A Rede é uma festa. Porque a gente reúne para comemorar muita gente bacana, fazendo muita coisa bacana, com o uso de tecnologia. A gente consegue ajudar as pessoas, mas às vezes fica muito escondido. Então um prêmio desse, ele mostra o resultado de um trabalho que é duro, que é realmente bastante difícil de realizar. Então poder fazer esse trabalho lá dentro e mostrar que nós também temos um lado voltado ao trabalho social é muito importante. A nossa experiência de Guarulhos, nós trabalhamos com o software livre, através de um programa chamado Linux, que hoje está disponibilizado para o Brasil inteiro. Então eu acredito que a função nossa, enquanto gestor público, é fazer com que toda a tecnologia disponível possa chegar a todas as pessoas. O trabalho que a gente vem fazendo, a partir da oportunidade que o prefeito Haddad nos deu, de implantar a rede de Wi-Fi nas praças, no meio de tantas experiências e iniciativas, que fazem as pessoas participarem, se tornarem cidadãos, compartilharem experiências e informações, adquirirem conhecimentos, trocar conhecimentos. Então isso é fantástico. Acho que quem deveria ser homenageado é essa revista, essa organização que está realizando esse evento aqui em São Paulo.